Mas, cara, como é que eu faço pra saber quem é o meu cliente ideal? Como é que você faz? Bom, no mercado de palestras a gente tem sete tipos diferentes de contratantes de palestras. Eu também já fiz um vídeo, tá lá no nosso canal do YouTube, sobre os sete tipos de contratantes de palestras. Eu não vou me aprofundar sobre esse assunto aqui, tá? Eu vou pincelar sobre os sete tipos, mas se você quiser saber mais, canal Fica a Dica Palestrante, dá uma olhada lá que eu falei sobre isso. Mas, no mercado de palestras nós temos sete tipos diferentes de contratantes de palestras. Aqui na Motivação Palestras, a gente lida com sete tipos. De novo, nós somos contratantes de palestrantes. Nós não vendemos palestras, eu não sou palestrante. Eu contrato palestrante. E simplesmente por isso, por eu viver nesse mundo, por eu contratar palestrante, eu saber o que me afasta de um palestrante. Esse cara aqui eu não gostei dele, eu sei que os meus clientes não vão gostar. Ou esse cara aqui, os meus clientes vão gostar dele. Simplesmente por eu estar dentro do mercado como contratante de palestras, isso já me faz ter uma clareza diferente do que eu vejo muitos palestrantes tendo, tá? É a teoria da garrafa, né? Copinho de água aqui. Eu vejo que eu, como contratante de palestras, eu tô fora desse copinho. Na maioria das vezes, os palestrantes estão dentro do copinho. E eles não conseguem ver a embalagem deles. Eles não conseguem ver o que tá escrito aqui. O que é óbvio pra mim? Tá escrito água mineral natural aqui. É óbvio, eu tô lendo, eu tô batendo o olho e vendo. Mas olha que louco, pra quem tá aqui dentro, não é óbvio essa informação. Esse cara não consegue enxergar isso. Tá de trás pra frente. A água tá turvando as letras que estão escritas aqui no rótulo. Pra mim, é óbvio. Pra quem tá lá dentro, não. E isso já aconteceu com você também. Eu não sei se você já deu uma dica pra alguém, mas é muito mais fácil dar dica pra os outros do que aplicar na sua vida, pra você mesmo, ou não. Isso porque você tá vendo o rótulo da pessoa. E ela tá dentro da garrafa, dentro do copinho dela, com as águas turvas, as letras de trás pra frente. É por isso que ela não chega com tanta clareza quanto você.